Muitas pessoas, infelizmente, pegam o exame de sangue, veem, por exemplo, que tem uma pequena deficiência de vitamina D, vão à farmácia, se entopem com um comprimido de 10.000 UI e aí começam a extrapolar a dose de vitamina D adequada do sangue e também começam, em algumas situações, estimular a nefrotoxicidade, porque o seu rim, ele é agredido pela quimioterapia. A quimioterapia é nefrotóxica, ela é tóxica ao rim, naturalmente isso já acontece e no momento em que você coloca mais vitamina D, você talvez esteja estimulando, talvez, não sei, uma insuficiência renal aguda. Então, em vez de ter só o câncer, você vai ter insuficiência renal. Em vez de ter só o câncer, você vai começar a fazer hemodiálise. Então, é muito perigoso, é muito delicado essa mania de olhar exame de sangue e ir na farmácia e comprar remédio, para tentar ajustar isso.